Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos sem chorar Lá vamos e lá vamos Lá vamos nós 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 Que é o fim do céu E meus olhos se fecham E as glórias se pegaram Pra nos contar também Que vamos ter de Além mais de nós Lá vamos nós Lá vamos sem chorar Lá vamos que lá vamos Lá vamos nós Tempo sem mais chamar Vamos lá ver de quem vai chegar Quem vai chegar Quem vai chegar Quem vai chegar Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós